Seguinte, esse vai ser o desafio da morte número 25. É, tô vendo que tem, peraí, acho que não tá mostrando não o mouse. Onde é o mouse? Será que o mouse não tá aparecendo aqui? E aí, problemas técnicos? É que o mouse tá aparecendo na tela. Aparecia nos outros, não apareceu? Vamos lá pra mais um. Ah, apareceu. A guardina. Por que não tá aparecendo agora? Deixa eu ver aqui. Aqui apareceu. Deixa eu trocar pro jogo de novo. Ela voltou a aparecer. Bom, é, foi um problema minha técnica, que aconteceu, mas enfim. Eu tava fazendo o desafio da morte. Aparei no 24. Daí, sem mais uma DLC, daí eu parei de gravar pra poder jogar DLC, né? Gravar a DLC. Aí eu tava completinho de novo. Daí, pode ver aqui em cima, tem umas técnicaszinhas de farm aí que eu fiz pra aplicar. Por quê? Como eu tava tentando jogar com esse carinha aqui, né? Antes da DLC sair. Só que eu não tava conseguindo. Porque ele é muito propinho. Ó, tem 100 de vida só. Vou olhar um campeão normal. Ah, o campeão normal tem 150, não é muito assim, mas... Por exemplo. Esse daqui teria 1. Encostou, morreu. Esse daqui tem 9. Encostou, morreu. Fica complicado. E, tipo, o resto dos status deles são muito baixos também. Se for comparar com outros caras. Aí eu cheatei, entre aspas. E coloquei 2 mil ovos nele. Pra aumentar um pouco mais a vida, os demais status, e ficar um pouco mais... Tranquilo. Mas só vou fazer isso com esses fantasmas aqui. Porque eles realmente são bem fracos. Com esse daqui eu também tenho que fazer que elas têm 26 de vida. É muito fraco. Mas, enfim. Vou jogar com esse daqui. E aí só deixa eu ver... Rapidinho aqui a coleção. Pra ver o que eu posso ou não banir. Deixa eu tirar tudo. É bom que eu tenho que aumentar a quantidade de coisa que eu posso banir, né? Tem mais 4 banidos? Ah, sim. Embaixo. Vamos banir arma, principalmente, né? Nenhuma dessas daqui eu vou usar. Daí aqui eu vou. Essa eu vou. Essa eu não. Essa eu não. Essa eu vou. Duas não. Essa eu não. 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 Esses dois aqui eu vou. Chicote não. Essas daqui eu acho que não aparecem muito. Vou deixar aqui. Então chicote eu vou deixar, na verdade. Eu banho. Ah, não banho. Aí banho algumas passivas. Vamos banir. Aqui. Vamos banir esse daqui. Essa eu vou deixar. Vai, banho, atrasamos aqui. Tá bom, sim. Acho que assim tá bom. E bora jogar com o pássaro. Vou jogar aqui na floresta insana, naquele esquema lá, né? Tudo ativado menos modo infinito. A build é essa daqui. Aquela buildzinha padrão. Já começa com o pássaro preto, se não me engano. Acho que só não tá no top, não, né? Tá. É... Deixa eu começar com esse daqui. Aqui, ó. Ó, dá pra comprar mais ouro, se precisa. Ela vai precisar lá. É aqui. Vou pegar esse daqui. Eu pegaria isso, mas tô bem forte agora. Agora, isso não ia precisar mais isso. Eu tô fazendo com o pássaro no primeiro. A amadura também. Acho que na verdade o meu lugar já... Ah, eu banho ele que vou sair de projeto. Deixa eu falar um pouco. Eu vou falar que o meu lugar já amadura que já vai sair de projeto. Tá. Esse daqui tem um mapa, né? Vamos no outro passo, então. Trevo tem um mapa. Não posso pegar o meu lugar agora, né? O do outro passo primeiro. O que mais que eu preciso é esse daqui, né? 2, 3, 4, 5, 6, né? Vou pegar todas minhas passivas. 2, 3, 4, 5, 6, né? 2, 3, 4, 5, 6, né? Esse daqui vai ficar bem mais fácil, né? Mas é porque sempre... Tem que fazer tudo, né? Esse lugar fica realmente bem complicado. Acabei de 2.000 que eu não vou ganhar de nada. E o Zinho já dá agora. O 2.000 que eu tô ganhando de nada. Dizem que o Passa nesse nível 1 tá ativando bastante. Acabou tudo bem. Deixe-me ativar aqui a quantidade lá. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Só sai aqui e já era. Dez mil ovos. Nossa, o manto ficou com zero de dano. Ninguém contestou nenhum. Que loucura isso. Mas é isso. Valeu. Obrigadão. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.